Muitas vezes a gente é frustrado pela vida, pelas situações do cotidiano. E o que é essa frustração? É um sentimento de potência mesmo, quando algo esperado não acontece. Normalmente ele ocorre quando a expectativa, o desejo, não se chega à expectativa desejada ou o desejo não é satisfeito, enfim. Essa frustração da vida é muito importante na nossa vida, porque ela faz com que a gente se desenvolva, com que a gente crie maturidade. Então a gente tem que ver isso com outros olhos. E acreditem, muitas pessoas, muitas pessoas, por medo dessa frustração, por medo de ser rejeitada, por medo da crítica, elas não seguem em frente, por vergonha do que vão falar. Gente, é sério, sempre vai ter alguém contra você. Às vezes eu vejo nos vídeos que eu posto, alguém fala assim, como assim alguém deu dislike no vídeo dessa menina? Não, só pode estar doido, e é isso. Vou lá, faço um vídeo com todo o carinho do mundo, um exercício gratuito, pra você pegar e fazer. Alguém vai lá e coloca a mãozinha pra baixo, que é o dislike, falando que não gostou. Como assim? Não gostou? Então, todos os dias, nem Jesus agradou a todos, não vai ser nós, pequenos mortais, que vamos agradar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti